Música Os antimicrobianos são medicamentos específicos para tratar infecções causadas por bactérias, vírus, parasitas e fungos, que causam doenças nos seres humanos, animais e plantas. Os profissionais da medicina, veterinária ou engenharia agrícola se encarregam de indicar ou administrar esses medicamentos. O fator surpresa é muito importante para os medicamentos antimicrobianos. Seus adversários não devem conhecer de seus movimentos. Música Se tomarmos esses medicamentos quando não forem prescritos, poderemos estar criando um problema em nosso corpo. Quando a ameaça real chegar, eles serão menos eficazes. Este fenômeno é chamado de RAM, resistência aos antimicrobianos, e significa que o medicamento não é mais eficaz contra aquele micróbio. A resistência aos antimicrobianos pode ser prevenida evitando-se a automedicação e não interrompendo o tratamento antes do tempo, e também evitando consumir alimentos de origem animal e vegetal que contenham medicamentos antimicrobianos. Música A resistência aos antimicrobianos representa uma ameaça cada vez maior à saúde pública global e requer medidas urgentes de todos. Música Ajude a manter a eficácia dos antimicrobianos usando-os somente quando indicados por um profissional habilitado a fazê-lo. Converse com sua família e seus amigos sobre a importância do uso adequado e do problema da resistência aos antimicrobianos. Música 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 Música